A outra definição é a seguinte, é definição de coordenada cíclica ou ignorável. Uma coordenada QI é dita cíclica ou ignorável se QI ponto aparece na Lagrangiana, mas QI não aparece. Ou seja, se a Lagrangiana não depende de uma certa coordenada e apenas a velocidade associada a ela é que aparece na Lagrangiana, então essa coordenada é chamada de cíclica ou ignorável. Eu vou usar mais a palavra cíclica. Esse nome aqui, coordenada cíclica, tem uma origem no fato de que tipicamente essas coordenadas são coordenadas angulares. E ângulos são coisas cíclicas, né? Então, a razão desse nome é porque tipicamente, mas não necessariamente, essas coordenadas são angulares. Então, enunciar um teorema muito simples que permite identificar constante de movimento simplesmente olhando para a Lagrangiana. O teorema afirma simplesmente o seguinte, se uma coordenada QI é cíclica, o momento conjugado é constante de movimento. Se QI é uma coordenada cíclica de uma Lagrangiana, então seu momento conjugado, PI, é constante. A demonstração disso é absolutamente trivial. Basta escrever as equações de Lagrangian para o sistema. As equações de Lagrangian são ddt igual a zero. Agora, tome K com o valor I. Então, nós ficamos com ddt de... Mas, por hipótese, a coordenada QI é cíclica. Ou seja, ela não aparece na Lagrangiana. Ora, se ela não aparece na Lagrangiana, o que acontece com essa derivada aqui? Zero. A Lagrangiana não depende de QI. Então, isso aqui é zero. Isso que está entre parênteses, por definição, é o momento conjugado à coordenada QI. Ou seja, essa equação aqui diz que dpi dt igual a zero. Portanto, PI é constante de movimento. Então, esse teorema é extremamente simples e serve apenas para nos alertar para o seguinte. Dado uma Lagrangiana, nós examinamos a Lagrangiana. E se não encontramos certas coordenadas na Lagrangiana, se a Lagrangiana não depende de certas coordenadas, Então, automaticamente, o momento conjugado a cada uma dessas coordenadas é constante de movimento. Então, por inspeção da Lagrangiana, nós podemos identificar constante de movimento, caso a Lagrangiana não dependa de certas coordenadas. Considere o seguinte exemplo. Partícula num campo central em coordenadas esféricas. A Lagrangiana é a energia cinética menos a energia potencial. A energia cinética em coordenadas esféricas se escreve assim. V de R é o potencial associado à força central. Agora, olhem para essa Lagrangiana. A coordenada R aparece na Lagrangiana, evidentemente. A coordenada θ aparece? Aparece. E a coordenada Φ? Não aparece. Essa Lagrangiana depende de Φ ponto, mas não depende de Φ. Portanto, o momento conjugado ao ângulo Φ, que é derivada parcial de L em relação a Φ ponto, que explicitamente é MR2 seno ao quadrado de θ. Φ ponto. Esta quantidade aqui é constante de movimento. Eu deixo para a verificação de vocês que esta quantidade aqui é a componente na direção Z. que é a componente na direção Z do momento angular da partícula em relação à origem. Então, esse primeiro resultado é um resultado extremamente simples que nos permite, por inspeção da Lagrangiana, verificar se alguma coordenada não aparece, se a Lagrangiana não depende de alguma coordenada, e, como consequência, o momento conjugado é imediatamente identificado como uma constante de movimento. essa questão é muito boa. Aателя, ela tem dare de um resultado